Prepare o seu coração, sua emoção, vem aí, vem aí. Adelino Reis, o bregueiro apaixonado. Adelino Reis, o bregueiro apaixonado. Pra tocar o seu coração, o paixão ganha nós. História linda de amor, que o tempo deixou pra trás. Tudo era lindo e perfeito, hoje ela não lembra mais. Dos nossos corpos abraçados, lindas noites de lugar. Juntos na mesma estrada. Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada. A rua ficou deserta, a nossa casa fechada. Destruirão nosso amor, fiquei sem a mulher amada. Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada. Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada. Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada. Sozinho com a tristeza. Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada. Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada. Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada. Eu não consigo esquecer Os teus beijos tão ardentes É o que me faz sofrer E não esqueço um só segundo Das noites lindas de luar E naquele banco da praça Onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Eu te amei, 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 amei demais Grande Evaldo Gardoso, saudade eterna, meu irmão Você lembra, né? Adelino Reis, o bregueiro apaixonado O nosso amor já foi bonito Eu não consigo esquecer Os teus beijos tão ardentes É o que me faz sofrer Eu não esqueço um segundo Das noites lindas de luar Aquele banco lá na praça Onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Como eu te amei, 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 amei demais Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossa história de amor Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu te amei, 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 amei demais Olha, eu te amei, 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 amei demais Bacana pessoal Adelino Reis O bregueiro apaixonado Bacana novamente aqui no nosso canal É, já temos vários Sempre muito bem-vindo Abraço a todos nossos amigos Do nosso Chat Love Do nosso canal Chat Love é a nossa live de carreta E o Adelino Reis hoje no Bus é 15 minutos Mas na carreta Com nossos amigos do Chat Love Numa live bacana Todo dia às 19 horas É até duas horas lá, hein Até passa às vezes, hein Tamo junto Adelino Reis estará com a gente Na carreta live Top Show E um abraço a todos do canal E vamos que vamos Solta mais uma aí E essa é do meu amigo Leandro Santos Aquele abraço do Bregueiro apaixonado Adelino Reis Oh, paixão venenosa Hoje aqui nesse bar Vou me embriagar Vou dormir no chão Depois que ela me deixou Fiquei jogado na solidão Garçom traz mais uma cerveja Aqui nessa mesa Que eu quero beber Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou morrer Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou sofrer Ela é bandida Mulher sem coração Bagunçou minha vida Me deixou aqui no chão Ela é bandida Mulher sem coração Arruinou a minha vida Lhe dei amor Me pagaste com a grátidão Adelino Reis Obregueiro apaixonado Pose aqui nesse bar Vou me embriagar Vou dormir no chão Depois que ela me deixou Fiquei jogado na solidão Garçom traz mais uma cerveja Põe aqui nessa mesa Que eu quero beber Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou morrer Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou sofrer Ela é fingida Mulher sem coração Bagunçou minha vida Me deixou na solidão Ela é bandida Mulher sem coração Arruinou a minha vida Lhe dei amor Lhe dei amor Me pagaste com a gratidão Ela é fingida Mulher sem coração Bagunçou minha vida Me deixou aqui no chão Ela é bandida Mulher sem coração Arruinou a minha vida Arruinou a minha vida Lhe dei amor Me pagaste com a gratidão Essa eu dedico Ao rei do brega Adelino Nascimento Adelino Reis O bregueiro apaixonado Ô paixão venenosa Adelino Reis O bregueiro apaixonado Eu não tive infância Nem conheci meus pais Eu não tive carinho Eu não tenho paz Eu sou um filho perdido Não nego isto pra ninguém Eu já tive um grande amor Eu perdi também Por que será Meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte Por que será Meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte What's up show É Zero operadores 7, 91, 31, 47, 09 Por que será Meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte Por que será Meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte Vou levando a morte Vou levando a vida Até chegar a morte Bacana pessoal Bacana Hoje nós ficamos com esses 13 minutos Aqui Mas estamos aguardando vocês 19 horas Nas nossas carretas Live top show Muito brega Muito piseiro Muito sertanejo Tamo junto Com nossos amigos Do chat love Um abraço a todos Valeu Um abraço a todos E aí Obrigado.